e aí chapinhas como é que vocês estão tudo certinho vocês comigo tá tudo bem graças a deus olha ali ó onde a gente tá aqui ó na internet café simulator olha a hora aqui como é que passa voando 47 48 e já deu vambora não sai fora vou nem passar lá para comer nada não vão vazar fora lá para baixo para lan house vambora abre rapaz abre é isso fechar aqui só para desencarro de consciência né vambora descer voada aqui e descendo saída é pra cá a gente já pô abriu opa porta quase jogou no chão ali e fecha aí portinha vamos fechar aqui só para passar aqui na casa no zé mombinha zé da mombinha aqui ó como é um negocinho aqui com esse zé aqui e pronto ó vagabundo ali já fica de olho aqui camarada lijão ó vagabundo enfim e não nada a ver irmão tá você com essa cara aí de novo né ó a cadeira aqui tá aqui ainda o jão tá lá tomando conta da nossa lá na rádio deixa esse vagabundo entrar não em jão isso aí show de bola e aí ó mais um pc daquele o ventilador é uma cadeira dessa show de bola e vamos primeiro ver como é que tá lá é isso pode chamar galerinha tá aberto ainda não mas se quiser chamar paul chamando pessoal fazendo fila aí na frente nada não e aí ó show de bola a gente pode comprar um pc daquele lá e colocar ele aqui depois a gente vende ele né dá nada não depois a gente vende ele problema nenhum não vamos comprar essa cadeira aqui ó e o pc comprar essa cadeira aqui ó que a gente já show de bola e agora quero ver você mandar nego lá roubar rapaz vai manda lá roubar lá lá ó quem tá esperando lá na frente lá da porta lá manda que é vagabundo lá roubar de novo vacilão compro mesmo baratinho aqui agora eu quero ver se roubar a rafa jogar aqui no chão e vamos lá comprar aquela e esse pczinho aqui ó que ela é top de linha a gente ficou a graninha ainda dá pra gente comprar uma mesa e botar ali pra gente ganhar uma grana mais rápido sacou não vai ficar com esse com ele não provavelmente a gente vai trocar ele agora a gente vai comprar uma mesa e botar esse aqui primeiro o negócio que na frente tá osso né jogar aqui jogar aqui mais aqui a gente pega aqui ó e a gente põe ela aqui vamos colocar ela aqui por enquanto cantinho aqui e a gente colocar no lugar certo e vamos abrir logo abrir o pai e não comprar uma a mesa e vão comprar mesinha aqui e vão limpar a loja né que tá a gente tá mó imundícita aí e esperar iniciar aqui enquanto isso a gente limpa aí vamos limpar pega a vassoura aí pegamos aí é dessa vez ela não cai em pézinha não hein acontece né vamos ver como é que tá o ambiente aqui caso a gente já compra um ventilador ali né tá show aqui também tá show tem que se preocupar com isso agora não acho que sair nos computador tudo né ó toda hora sai do lugar acho que todo dia isso aqui sai do lugar aí é bug vamos virar aqui acertar esse computador tudo rapidinho esse computador e cadeira né vamos lá eu vou virar aqui ó entonces outro 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 Tchau. Agora a gente Sai daqui de dentro primeiro, né? Vambora Ó o vagabundo lá, ó Entra vagabundo, entra aí E Dona Elza, vai fora Sai fora, rapaz Vai embora, vagabundo Vamos ver aqui se tem alguma conta pra pagar Tem conta pra pagar aí Vamos ver que conta a gente tem Eletricidade, aí dessa vez Veio uma porrada ali Eletricidade veio pra caramba Vamos comprar A gente precisaria comprar uma mesa, né? Bom, seria comprar uma mesa Daquela top de linha já Mas não sei se vai dar pra gente comprar ela De cara já não Hoje a gente já podia Comprar aquele Vamos ver aqui Vamos ver quanto é que tá a mesa Dois setecentos e alguma coisa Tá quase Vamos ganhar um quentinho Aí a gente já Compra ela A gente já ganhando três mil Já dá pra comprar ela e sobra Vamos ver aqui como é que tá Ah, o pessoal tá alegre da Silva Olha o cara aqui jogando O que é isso aí Jogando jogo de Bator Royale ali Eu vi uma mira Bator Royale Tá jogando Bator Royale Vamos colocar aqui Eu também sou vacilão Eu poderia ter colocado aqui Vou colocar esse computador pra cá Colocar ele aqui Colocar não Arremessar nele pra lá A gente podia colocar ele aqui Comprar esse aqui E colocar ele pra funcionar já Que esse aqui é o top de linha, né Esse aqui é o top zero Virar esse aqui Nossa, que luta pra essa cadeira virar, hein, mano Vira, 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 vira Aê Aí, ó Tá faltando tudo Tá faltando na verdade só o Ó, o monitor já virou descosta Toda hora tem que virar isso Tá faltando na verdade só a CPU aqui, né CPU acho que é 5.000, 4.000 bordoadas A gente poderia comprar ela, né Montar um PC top de linha pelo menos, né Aí já fica com os notebook E um PC foderástico Aí, ó, show de bola A gente tem que tirar aqui de novo O teclado aqui Colocar ele de novo Aí, o mouse Vamos colocar o mouse Colocar o mouse aí de novo Aí, fica faltando só o CPU, a CPU zona, né Show, os camaradas aqui já vão dar uma grana boa pra gente Já já a gente tá com 5.000 Não vai demorar muito A gente já pede ele Não pediu alguma coisa aqui, não, né Não Show de bola Entra aí, dona Fica tranquilo Aí, ó 4.000 e pouco já A gente já 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 vai ter grana pra Poderia comprar a mesinha ali, ó De 2.000 e pouco Mas deixa a gente Já comprar aquela máquina top ali E já põe ela pra funcionar É melhor, né Aí, ó 4.000, 9.000, 9.000 5.000, né Ó, vem ele Vem ele fazer ruaça Vem ele fazer ruaça Não deixa ele entrar não, já Ó, o cara chutou aí, mano Chutou os direitos humanos, irmão Pelo amor de Deus Aí, ó Toma, rapaz Sai fora Eu, hein Só vem fazer ruaça aqui dentro, irmão Sai fora Caçar sua turma Caçar sua turma, já Não, eu, hein Aí, os caras tão curtindo Olha, esse aqui chega Tá vidrado ali, eu também Tá vendo porqueira, né Pornô aí, né Vagabundo Olha só Ideal, cara Ó Tá vidrado ali, ó Ah, chega Tá querendo entrar na tela Sai daí, rapaz Ó Ó, o outro aqui tá meio Sei não Tá jogando um Forza Horizon ali, né Ó Horizon Forza Horizon Chato aqui Gosto de falar certinho Forza Horizon E pronto, meu irmão Forza Horizon A gente já tá com 5 mil Rapidinho A gente já Conseguiu Agora a gente vai comprar Aquele PC top de linha Vamos lá Ele já tá aqui Já, ó Na tela É só a gente Dar aquela Clicadinha marota Aqui Show Só aguardar Agora ele chegar Ó É isso aí Link É, parou Vagabundo queria roubar Você parou Isso aí, Jão Deixa não Deixa não Que isso é tudo sem vergonha Tudo vagabundo É, ó Jão lá chamando a galera Pagou Pagou Show de bola Rapidinho Tá ele ali Já de novo Rapaz Rapaz Foi embora Bagunça É o coreto Não, irmão Chegou Nossa Máquina Já Vamos colocar Ela lá no lugar Aí, ó Show de bola Colocar agora aqui Que ela já vai Começar a funcionar Dar uma grana Pra gente É assim Não, é o contrário É que ela é A traseira dela Só que demora Uma grana Pra virar Viração lenta Pra caramba Agora sim A gente tá com Nosso PC Top dos top Aqui, ó Agora senti firmeza Ixi, acho que tá Ao contrário, né Que eu virei, virei, virei Acabei colocando ao contrário Vamos virar de novo Mais um pouco Acho que é aquele jeito mesmo Cadê? Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí Vamos virar É daquele jeito mesmo A gente pode colocar Até assim ali, né Mas vamos virar Pra ela ficar bonitinha Vamos lá Nossa Essa girada aqui Poderia ser mais rápida, hein Girada aqui Poderia ser mais rápida Pelo amor de Deus Vamos devagar É aqui mesmo Olha o logo ali Desse lado aqui O certo Show Aí, ó Vamos lá Olha o vagabundo Ali fora já De novo, ó Sai daí Vagabundo Sai fora, rapa Vamos ver se tem alguém Usando aquela máquina Ainda não Vamos ver quem vai inaugurar A máquina, hein Cara, você é o feliz da vida Lá vai ele Show Show de bola, irmão Ó o barbudo Barbarulho Vai lá, barbarulho Cara de lenhador, hein Jogando o que é isso aí? Zelda? Parece Zelda, né Brief of Wind Parece Vamos ver se o FBI Vem fiscalizar a máquina É ele mesmo, aí, ó Cada FBI Vem fiscalizar Nossa máquina top, aí, ó Agora sim Senti firmeza, hein Agora eu vi, hein É um pouco pra trás aqui Máquina top, hein Ó Toma Juízo aí, hein Toma tendência De usar minha máquina aí, irmão Ó Feliz da vida, aí, ó Máquina sinistra Também dessa, né Que é o quê? Máquina show de bola Dessa aí Que é o quê, né É eu Ó, o barbarulho Vai tá triste aqui, ó Ô barbarulho Tá jogando Fortnite Aí tá triste, pô Eu, hein Conversa é essa, irmão Ó Seis horas ainda Cedo ainda, hein Máquina tá ali Tá vazia aqui Por quê? Saiu Saiu a cadeira Como é que essa cadeira Saiu aqui, irmão Show, aí Tá aí de novo Ali tá tranquilo Tranquilo Vamos lá Engomadinho aí Engomadinho Tranquilo Tranquilo, né Tá ainda à toa, hein Comprar uma mesa Pra gente poder colocar Aquela máquina lá A gente pode até Comprar uma mesa Meia boca Por enquanto, né Por enquanto só Olha, deixou até Uma gorjeta De 15 Hum Na house Tá top de linho Ou não tá Fala aí Se não tá top De linho Ou não tá Vamos ver aqui Mesa 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 Aqui embaixo Mesa e cadeira Três conto Três conto a mesa Não passou ali A mesa ali Não, cadeira ali Mesa tá mais pra baixo Vamos ver aqui Vamos ver aqui Mesa aí A gente comprar Essa mesa aqui Top Que já fica ela A gente vai precisar Trocar só o Vamos trocar só O computador Em cima mesmo A gente já Põe ela E só comprar Uma cadeirinha Pra ficar mais ou menos E pronto Aí, ó Show O pessoal tá usando aqui O camarada tá gastando Aqui A nossa máquina Sucesso total Tirar já Esse computador daqui Jogar ele pro lado de cá Pra gente Já conseguir colocar A mesa ali Já Pra ela chegar Já deve estar chegando A galera aí Feliz da vida Cadê a mesa? Não chegou ainda não? Isso aí, João Chama a galera aí Chama a galera aí Pra entrar Porque Aí, ó Chegou Chegou voando Em vez da onde? Só Deus sabe O avião passou E jogou ali Tipo Tipo Drop De Probe de Vamos ver Quanto ele vai pagar Aquele de verde Lá tava no computador Zão foda 190 só Nem ficou um tempinho De nada só, né? Deve ser por isso Ficou pouco tempo Na máquina Vamos ver aqui Vamos virar Acho que é assim mesmo, né? Ela parece que não tem lado Parece que a coisa é do É dos dois lados, né? Qualquer lado serve Eu acho que dá pra colocar Computador nela Dos dois lados Será que não? Sei não, hein? Aí, ó Colocar ele aqui Colocar ele aqui Só colocar uma cadeira Mais ou menos Nele aqui Pra ele já A gente poder fazer Mais uma grana Com esse computadorzinho Aqui, né? Depois a gente Vende ele A gente vai trocando aqui Vai comprando As outras peças E vende ele Bom que não fica Esse espaço aqui Sem ganhar grana Sacou? A gente vai ganhando Grana nesse espaço aqui Enquanto a gente Não põe outro computador Top de linha aqui Aí quando a gente Pôr A gente Resolve O que a gente faz Com esse amiguinho Aqui, né? Show de bola Lá, mulher lá Comprar uma cadeira Aqui, né? Agora Vamos ver uma cadeira A gente podia Comprar uma top De linha já Porque aí já Já fica com ela, né? Vamos ver Não precisa ser Top, 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 top Mas uma cadeira boa Se desse pra gente Comprar aquela Top das top Já era melhor, né? Mas Mas Acho que o dinheiro Não vai dar Ela é 3 mil Eu acho Vamos ver Ó Quase, rapaz 2,999 Vamos ver Essa mulher saindo aqui A gente Consegue essa grana Vamos ver Opa! E ainda deixou Uma gorjeta Ainda Show Valeu, dona A gente vai ficar Com 30 pirinhas Só Mas pelo menos Vamos ficar Com aquela Cadeira A mais top Das tops Show de bola A gente vai Hoje Deu bom, irmão Hoje a gente vai fazer Upgrade Show de bola 10 horas Novamente Esse cara aqui Vai embora É o último Show A gente já fez Um upgrade Foda Vamos fechar aqui Para não entrar Mais ninguém A gente só troca Ali Fechou A loja está fechada Show de bola Vamos colocar Nas cadeiras Lá no lugar E a gente vai Fechar o dia Hoje Com material De outro Planeta Irmão Olha só O setup Que já está aqui Vamos virar Aqui Aqui vai ficar Só faltando Outro pc Top De linha Aqui A gente já vai Estar com os dois Os dois pc Top De linha Só aguardando Para mudar O restante Um pouquinho Para trás Um pouquinho Para trás Irmão Não 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 Tanto Aí Show Já estamos Com os dois pc Top De linha Duas cadeiras Duas cadeiras Gamers Show Vão vazar Fora E amanhã É outro dia Já 10 horas Da noite Fechar Aqui Nossa Passei lotado Agora eu dei Ande ninja Vambora Me rouba Não Estou de olho Em você O Jão Está doidinho Para te passar O rodo Me rouba Não Vagabundo Vambora Confiar Que o Jão Vai fazer Um bom serviço Ali Tranquilo Está sempre Com essa cara Aí Bom Tranquilo Vambora Abri aqui Tirar um ronquinho E amanhã E amanhã A gente vai ver Como é que vai sair Assim Essas Essa Landhouse Com 6 máquinas A gente já tem 6 máquinas Na Landhouse É um número bom 6 máquinas Já Sendo que Uma delas É top De linha Uma delas Uma delas Já é top De linha Então a gente Já está com Assim Com a Landhouse Mas Já está caminhando Para ficar A Landhouse Mais top Do pedaço Vai deixar Ela com Todos Todos Os PCs Ali Top De linha Por enquanto A gente está Com o PC Top De linha E os Notebooks Top De linha A gente Quer trocar A gente Vai trocar Todos aqueles Notebooks Por PC Top De linha Sacou Aí vai Ficar Show Falou Chapinha Por enquanto Por hoje É isso Aqui A gente Vai continuar Amanhã Dando upgrade Nas máquinas E talvez A gente Até pinta Essa Landhouse E Põe um Teto Nela Show De bola Um piso Show De bola Para ficar Mais bonitinha O que vocês Acha Deixa aí nos comentários O que vocês Acha A gente Muda A pintura Da Landhouse Ou não Falou Valeu Fui Uau